Campeonato Brasileiro galera e esse que tá na tela aí é o atual campeão não vai defender o título porque agora ele é manager mas tem o pupilo dele na briga tá bem legal então já deixa o like já se inscreve e bora pro vídeo XCO do Campeonato Brasileiro e como sempre a gente começa com as categorias de base e aí já Infanto Juvenil masculina com Matheus Ribeiro conquistando o título brasileiro na Infanto Juvenil feminina deu ela a Rani Rodrigues que veio de uma lesão recente e tá aí conquistando também o título de campeã brasileira já na categoria Juvenil feminina a vencedora foi Angelina Santos da Silva ela que é atleta do Lar Cocuzi parabéns pra ela a Juvenil masculina vitória dele Miguel Volpini que tá andando muito esse ano e é coroado aí com o Campeonato Brasileiro 2024 a Júnior masculina deu o favorito o número 4 do ranking mundial o Henrique Bravo, o Bravinho conquistou aí o Campeonato Brasileiro com Guilherme Galvão em segundo e Vinícius Rouve na terceira colocação parabéns Bravinho a Júnior feminina deu a companheira de equipe do Bravinho a Nina Carvalho conquistou aí a bandeira do Brasil que vai carregar nas próximas competições parabéns Nina então a dupla da Specialized garantindo aí na Júnior vamos torcer pra que a CBC convoque os dois atletas pro mundial que acontece no final do mês convocar oficialmente né dona CBC não vamos fazer igual foi feito no Panamericano que é feio Sub-23 feminina deu ela que já tinha vencido no XCC também vai carregar a bandeira do Brasil no peito na categoria XCO Juliana Morgan a Gil Gil andou demais vagou alguns minutos depois da Elite quase chegou junto então foi braba mesmo a Campeã Brasileira Sabrina Oliveira ficou em segundo e a Ana Laura ficou em terceiro Sub-23 masculina com outro favorito conquistando aí pela primeira vez Alex Malacarne campeão brasileiro na categoria ele que sempre foi o mais bem ranqueado mas nunca tinha vencido esse título e agora ele conquista aí com o Eike Leôncio II e Cainan de Oliveira na terceira colocação parabéns Alex Bora agora de Elite é Elite Feminina começando aí com Start List com 11 atletas na briga por essa camisa de campeã nacional atletas já concentradas pro momento da largada lembrando que a atual campeã quem defende o título é a Karen Olímpio que foi a vencedora em 2023 no XCO e as atletas já com o pedal pra baixo e roda pra frente nessa disputa o Campeonato Brasileiro Feminino é Marcela Lima como vocês veem aí puxando o trenzinho da Agonia seguido ali pela Karen Olímpio que já assume a liderança a atual campeã brasileira lembrando mais uma vez que teve transmissão através do canal da CBC no momento que as atletas saem aí da área de asfalto fazem ali a migração pela grama aí a diversão começa que é quando o asfalto termina e lá foram elas já trenzinho da Agonia ali puxado pela Karen seguido pela Raiza Isabela Lacerda e as demais atletas na disputa lembrando que o XCO por ser um trajeto mais longo alguns pontos da pista ficavam sem transmissão principalmente no momento que elas entravam na floresta aí a última vez vocês vão ver elas todas juntas porque na sequência a Karen Olímpio já disparou já deu uma marretada que só a Raiza foi atrás e na sequência a Isabela Lacerda também na captura dela a Karen já abre ali cerca de 20 segundos para as duas nesse momento a Isa chega na Raiza elas ficam na perseguição juntas só até o trecho de floresta quando a Isa deixa a Raiza para trás e vai na captura da Karen a Isa alcança a Karen ela tinha uma grande vantagem mas a questão que eu falei para vocês que sumia ali a transmissão e quando voltou já voltou com as duas juntas ali aí a Isa acaba deixando a Karen para trás chega nos trechos técnicos ali novamente a Isa se dá melhor nesse momento a Karen fica enroscada ali no trecho de floresta e a Raiza ultrapassa ela a gente também não tem essas imagens porque a transmissão cortou para uma outra coisa e acabou que a gente não teve tudo se desenhando para uma vitória da Isa Lacerda quando acontece isso ela fura o pneu dianteiro pessoal, ela estava com uma grande vantagem só que aí a Raiza acaba alcançando ela que perdeu muito tempo ali com o pneu furado a Raiza que não tem nada a ver com isso foi embora aí a Isa chegando ali no ponto de apoio fez a substituição ali com calma voltou para a prova mas já tinha passado Karen já tinha passado Ercília e aí prova totalmente comprometida ela que estava com o título na mão a Karen indo na segunda colocação e a Ercília Najara em terceiro e como era a última volta a Raiza já foi ali comemorando para a conquista do título esse título que saiu de mão três vezes quem puder assistir assista novamente que estava encaminhado para a Karen ela teve problemas aí encaminhou para a Isa a Isa teve o furo de pneu e acabou caindo aí no colo de Raiza Goulão que é a campeã brasileira com a Karen Olímpio II e Ercília Najara com a medalha de bronze está aí na tela para vocês as três melhores do dia a Isabela Lacerda acabou fechando na quarta colocação coisa de prova mas foi uma prova muito dinâmica que vale a pena assistir de novo pessoal vou deixar o link aí para vocês na descrição bora para o masculino elite onde não faltou emoção assim como no feminino e todos os atletas principais aí alinhados José Gabriel veio para a disputa também está ali ao lado do Ulan momento de concentração máxima para a largada no campeonato brasileiro em Congonhas é pedal para baixo e roda para frente para a elite masculina nessa disputa que promete promete galera lá foram eles cerca de 30 atletas em busca da honra de vestir a camisa com a bandeira do Brasil no peito na próxima temporada Gustavo Xavier puxando a locomotiva da agonia seguido do Nicolas Bendez largada bem limpa nenhuma queda mas é que largaram na primeira fila não tiveram aí um início de prova muito bom eles deram encaixotada lá para trás não estavam aí com os ponteiros lembrando pessoal que nos últimos 10 anos Henrique Avancini foi o campeão brasileiro de XCO em 8 oportunidades apenas duas vezes ele não foi campeão e nos últimos 6 anos consecutivamente então é o primeiro campeonato brasileiro que não temos Henrique Avancini alinhando isso nos últimos 11 anos e falando de elite obviamente no momento em que o Gustavo Xavier puxa o trenzinho da agonia ali parece que felizmente a queda no XCC não surtiu efeitos negativos para o Gustavo porque ele estava andando demais na primeira volta ainda tivemos o abandono de José Gabriel problemas de saúde e na sequência já os 4 atletas Gustavo Xavier Luiz Henrique Cocuzi o Langalinski e Nicolas Bendez já despacharam o resto da galera já causaram lá o furo de pulmão na turma do fundão e dominaram a prova com o Gustavo imprimindo o ritmo cada vez mais forte o único na perseguição era o Mário Couto lá na quinta colocação mas estava bem para trás Gustavo não largava o osso de jeito nenhum os 3 de trás ainda tinham uma certa alternância eles foram abrindo volta atrás de volta após a prova o Gustavo confidenciou que não queria deixar o Lan ir para a ponta porque se o Lan pegasse a ponta pelo fato do Lan ser leve e pegar o trecho de subida na frente o Lan podia abrir demais e ele foi marcando só que chegou uma hora que ele não conseguiu o Lan atacou num local improvável que infelizmente a gente não tem essas imagens também por conta da transmissão de estar no local que não tinha o sinal da transmissão o Gustavo até tentou buscar mas o Lan sumiu no mundo o Lan abriu a última volta já com uma certa tranquilidade Cocuzi e Nicolas não conseguiram se juntar ao Gustavo Xavier e aí correu para o abraço para garantir o seu primeiro título brasileiro de XCO na elite o baiano primeiro também baiano primeiro nordestino a conquistar esse título o Lan Galinsky que foi nosso representante em Paris segunda colocação ficou mesmo com o Gustavo Xavier que foi protagonista da prova fez uma prova brilhante e fica aí com a medalha de prata parabéns Gustavo em terceiro ficou Luiz Henrique Cocuzi que acabou desgarrando do Nicolas Bendez que fechou na quarta colocação os três melhores do XCO na tela para vocês e está aí aquele cumprimento que para mim parece a passagem de bastão oficializada e o Lan representando com muita categoria mantendo esse título na Calói e abraçando aí também o Alex Malacarne abraçando a namorada foi muito bonito de ver o Lan Galinsky agora com a camisa de campeão brasileiro vai usar na próxima temporada ele que tem participado das etapas de Copa do Mundo e provavelmente vai continuar participando só que agora com a camisa com a bandeira do Brasil no peito parabéns aí ao Gustavo e ao Luiz Henrique Cocuzi também e parabéns o Lan pelo brilhante título atacou na hora certa e não deu chance para os adversários fazendo igual alguém que fez isso nos últimos seis anos novos campeões na tela para vocês e é isso galera espero que vocês tenham gostado dos três vídeos que a gente fez aí do campeonato brasileiro XCC XCE e XCO se você chegou até aqui coloca aí nos comentários decola Brasil porque no fim do mês tem campeonato mundial e nossos campeões nacionais com certeza estarão por lá em busca da tão sonhada Rainbow Jersey antes disso aí não esquece de se inscrever deixar aquele like clicar no botãozinho novo aí do Hypar compartilhar com os amigos próxima parada Copa do Mundo de XCE diretamente da Shimano Fest então já ativa o sininho abração para todos e fui E aí e aí ae Se inscreva no canal.